E seguimos aqui no Sinal Aberto falando sobre a Semana da Conciliação. A Prefeitura de Goiânia vai aderir à Semana Nacional da Conciliação promovida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Na administração municipal, a ação vai ser dividida em duas etapas. Mas sobre como vai funcionar a dinâmica, nós estamos em contato a partir de agora com a Camila Matsura de Lima, que é coordenadora da Semana da Conciliação da Prefeitura de Goiânia. Camila, uma ótima tarde. Seja muito bem-vinda aqui a Sagres. Deixa eu antecipar a Amanda Marinac, que é que a nossa entrevistada foi trocada e a gente vai conversar com a doutora Amanda Marinac, que é também da Procuradoria-Geral do município. Boa tarde, seja bem-vinda. Desculpa aí que isso acontece às vezes, viu? Boa tarde, Cleber, boa tarde. Só ressaltando, Cleber. Na verdade, eu sou a Camila, sim. Fique à vontade. É porque a Amanda, que é a nossa assessora de comunicação, que fez os ajustes aqui para eu fazer a entrada ao vivo, e a gente esqueceu de ajustar a questão do nome que está aparecendo para vocês. Eu peço desculpas pela nossa desatenção. Toda gente pergunta e esclarece. Muito obrigado, é porque aqui na minha tela está aparecendo o nome da Ananda. Não, beleza, está tudo bem. Desculpa aí o entreviro. Samuel. Isso, a Amanda é uma companheira do dia a dia, jornalista, conheço a jornalista Amanda Marinac. E, Camila, agradeço desde já a sua participação, a sua disponibilidade para falar um pouco com a gente da Semana Nacional de Conciliação e a participação, claro, do município de Goiânia. Camila, citamos na abertura aqui da nossa conversa duas etapas. Explica para nós, por gentileza, como serão constituídas estas duas etapas da Semana de Conciliação e, é claro, o município de Goiânia fazendo parte desta iniciativa. Pois bem, Samuel. A Semana Nacional de Conciliação, que é um evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ela ocorrerá do dia 8 ao dia 12 de novembro. Ocorre que, em razão da grande demanda do último evento que nós tivemos, que foi o Programa de Recuperação Fiscal, que foi o Refis, nós resolvemos dividir em duas etapas. De modo que nós vamos abrir a primeira etapa, já agora, para agendamento no dia 18 de outubro, na próxima segunda-feira. E essa primeira etapa, ela diz respeito à gratuidade da justiça. Ou seja, são os contribuintes que cumprem os critérios de gratuidade de justiça, que têm débitos ajuizados ou débitos protestados no cartório. Esses contribuintes, a partir de segunda-feira, dia 18, podem já agendar o atendimento que inicia no dia 25 de outubro. E, Camila, neste caso, quem pode participar dessas duas etapas? Relembrando a primeira parte, que você nos citou aí, o prefeito Rogério Cruz, inclusive, anunciou na semana passada, lá na prestação de contas, na Câmara de Goiânia. Reforça para nós, por gentileza, quem vai poder participar desta semana de conciliação? A Semana Nacional, então vou repetir a data só para evitar essa questão da gratuidade e do parcelamento. A Semana Nacional do dia 8 ao dia 12 de novembro, ela é aberta a todo contribuinte do município de Goiânia que tem algum tipo de débito com o município e que queira regularizar junto ao fisco municipal. Então, está envolvido créditos tributários, ou seja, créditos decorrentes de IPTU, de ISS, STI, créditos fiscais, que são de multas de implemento de crédito tributário, créditos não tributários. E aqui a gente abrange multas administrativas, recercimento ao erário, sentenças judiciais transitadas em julgada, ou seja, qualquer outro tipo de débito que o contribuinte tenha com o município de Goiânia, ele pode, nesse período de 8 a 12 de novembro, vir junto ao município parcelar a dívida e ter a melhor condição de negociar o débito dele. Kleber Ferreira. Eu gostaria de saber da Camila, se para o pagamento à vista, digamos que alguém queira pagar o débito à vista, tem algum tipo de benefício em relação ao pagamento parcelado? Sim, Kleber. Atualmente, nós encaminhamos uma lei, na semana passada, o prefeito Rogério Cruz entregou já na Câmara Municipal um projeto de lei para aumentar o percentual de desconto. Atualmente, nós temos uma lei que autoriza até 80% de descontos em juros e multas para o débito à vista, para o pagamento à vista. O projeto de lei encaminhado pelo prefeito na semana passada, ele autoriza um desconto de até 99% em juros e multas no caso de pagamento à vista. Mas não vai valer para esse processo de negociação nessa semana de conciliação, né? Isso. Esse valor vai ser negociado apenas do dia 8 a 12 de novembro. E de acordo com os valores parcelados, mais ou menores parcelas, tem os percentuais de desconto. Então, 99%, 90%, 80%, mas o desconto máximo seria do pagamento à vista em até 99% em juros e multas. Basicamente, zera, né? Tudo aquilo que é cobrado além do valor do tributo, basicamente, zera. A prefeitura tem noção do valor que o Erário pode arrecadar com essa ação? Kleber, atualmente nós não temos esse levantamento para uma semana porque nós acabamos de encerrar o programa de recuperação fiscal que teve uma duração de 60 dias e foi um programa que houve uma arrecadação de mais de 260 milhões para o município poder reverter isso em obras, asfaltos e demais demandas da população. Para esse período de uma semana, nós não temos uma expectativa de valor ao certo, mas a gente imagina que a demanda deva ser grande porque já foi uma demanda que a gente observou nesse final desse programa de recuperação e em razão da pandemia e todas essas questões sociais, a gente acredita que vai ter uma grande procura e por isso mesmo esse interesse do prefeito de mandar esse projeto com desconto de até 99%. É o Paulo Albuquerque, que é um conhecido, lá da Vila Operária. O pessoal mudou o nome do setor para setor centro-oeste, mas eu não aceito, eu nasci na Vila Operária. Então, vai continuar sendo. Ele está pedindo para que você repita a fórmula para participar, como faz para agendar que ele pegou o bonde andando e não ouviu direito. O agendamento para a primeira etapa, que é a gratuidade, essa gratuidade, eu repito, é só para quem já tem débito ajuizado ou débito protestado, porque essa gratuidade vai zerar as custas de cartório, custas de honorários e custas processuais. Para quem encontra nessa situação, na segunda-feira, dia 18 de outubro, já vai iniciar o agendamento pelo site da Prefeitura de Goiânia, já vai ter um link de acesso que o contribuinte vai poder já fazer o cadastro dele e já vai aparecer os horários disponíveis e os dias de agendamento. Lembrando que todos esses atendimentos, essa primeira fase, que é a da gratuidade, será feito no fórum cível aqui da Avenida Los Angeles, aqui no 7º Sejus, já que é uma parceria com o Tribunal de Justiça, esse atendimento da gratuidade. Ah, tá ok. Então tá, Samuel. De minha parte, você acha que a Camila foi tão correta nas explicações dela, usou um vocabulário tão bem colocado que eu já não tenho mais nenhuma dúvida. Camila, eu tenho uma dúvida. O atendimento, ele vai ser apenas presencial, vai ser de forma remota? Como vai ser essa distribuição, principalmente nessa primeira parte que a senhora explicou aqui a nós? O atendimento será presencial, mas o agendamento será apenas online. Então, inclusive, a Procuradoria vai estar com o canal à disposição, tanto por telefone, como por e-mail, para que a caso contribuinte que não tem esse acesso, ligue para nós, ou possa até vir aqui, nós podemos sim fazer esse agendamento pela internet para ele, mas no dia do atendimento dele, vai ser presencial lá no fórum cível. E aí nós estamos tomando todos os cuidados necessários em razão da pandemia, adotando todos os critérios que a Secretaria Municipal de Salud nos orientou através de uma nota técnica para poder fornecer um atendimento de qualidade e sem maiores complicações para o contribuinte que vier nos procurar. Camila, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres, pelas informações, uma ótima tarde, bom final de semana! Muito obrigada, Samuel, obrigada, Cleber, boa tarde, pessoal, bom final de semana a todos! Nós conversamos aqui no Sinal Aberto, pela Sagres, com a Camila Matsura Lima. A Camila é responsável pela Semana Nacional da Conciliação na Prefeitura de Goiânia.